Olá, seja muito bem-vindo! Oficina de Casa tem um canal direto de comunicação com vocês, nossos seguidores. São os nossos grupos de conteúdo. São grupos no WhatsApp, onde qualquer um pode se inscrever. Basta acessar o link que está na descrição de todos os nossos vídeos. E através desses grupos, nós levamos informação para vocês de tudo o que está acontecendo do lado de cá. E recentemente, a gente fez um movimento de abrir esses grupos para que todos vocês pudessem dividir conosco imagens do que vocês andam fazendo de projetos, de ideias, de criatividade que vocês estão realizando. E veio um volume de imagens incrível. E a gente então começa hoje nesse programa a dividir essas imagens e quem sabe você não vai ver o seu projeto sendo apresentado para todo mundo. Inclusive, toda essa galera que mandou imagem para nós, muitos deles são nossos alunos. Alunos dos nossos cursos online. Oficina de Casa tem cursos online de marcenaria hobby, que é o Marcenaria em Casa 2.0, móveis em MDF e curso de tupi avançada. E esses cursos estão em promoção. Então, eu te convido a conhecer. Entra lá no nosso site, oficinadecasa.com.br e aproveita aí para entrar no universo da marcenaria e do Faça Você Mesmo. Quem sabe daqui a pouco você não está aí mandando imagem do seu projeto para a gente dividir com todos. Então, vamos conferir o que vocês aprontaram? Música 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 Então, curtiram? Legal, né? Bom, esse é o primeiro de muitos, né? Tem muita imagem para compartilhar com todos. Então, quem sabe aí no próximo o seu projeto não vai aparecer. Bom, eu fico por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e não deixa de passar lá no nosso site para conferir os nossos cursos online. Um grande abraço! Música Música